Música Boa tarde, bom dia a todos, vocês estão aqui presenciando essa festa maravilhosa aqui do Duro Work, né? E convidar toda a galera aí pra participar conosco em 28 de julho, 4 trilhão de um baita 4 trilhão, trilhão mais esperado do ano aí, que vai arrepiar Que tipo de trilha que vai acontecer lá, o que que é isso? A trilha lá é pôr de volta, fala todas as coisas Lavada, todo jeito, dentro da calma, vai ser uma grande festa 18 de julho já tá confirmado o trilhão do ano que vai estar no Chabalã